Fala pessoal, Slack e Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. Bom, hoje mais uma sessãozinha de Shell aqui, Shell Script, né, programação, pra gente aprender uma coisa bem legal aqui, um hackzinho, tá? Então, olha só, a gente sabe que temos o comando aqui em Shell, chamado tr, ele converte em minúscula pra maiúscula ou maiúscula pra minúscula, tá? Então, vice-versa. Então, se eu pegar aqui, eu vou botar aqui rapidinho, ó, tr, né? Vou botar aqui lower pra upper, tá? Ou upper, que é minúscula pra maiúscula, vou enviar com uma restring, e vou enviar aqui, oi, tudo bem, né? Ou melhor, oi, tudo bem, em minúscula, né? Ele vai converter tudo pra maiúscula, tá? E se eu inverter aqui a loja, lower, vou botar upper aqui, upper é foda, né? Então, se eu escrever tudo em maiúscula, ele vai converter pra minúscula, tá? Acho que é bem simples, né? Deixa eu botar aqui. Então, se eu pegar agora, vou criar uma função aqui, na verdade já criei, deixa eu apagar aqui, essa função que a gente vai criar é nesse tal do Bash, versão maior que versão 4 do Bash, tá? Pra funcionar. Vou botar aqui function, vou botar como lower a minha função, vou abrir e fechar as chaves aqui, e vou simplesmente dar um eco, tá? Só pra mim mostrar pra vocês aqui os detalhes. Vou abrir aqui, vou botar um arroba, que é todos os parâmetros, né? Tudo que ele receber ele vai converter, pra quê? Pra minúsculo. Então, olha só. Esse vírgula, vírgula aqui, significa converter toda a entrada, né? Com arroba aqui, todos os parâmetros, pra minúsculo, tá? Eu vou chamar a função lower, passando com todos os parâmetros também. Então, tudo que eu botar no meu script ali como parâmetro posicional, ele vai converter depois, vai fazendo a chamada aqui da função lower, e vai converter tudo pra minúsculo, tá? Olha só. Oi, tudo bem? E ele converteu tudo pra minúsculo aqui pra mim. Então, eu fiz uma com uma função interna, tá? É bem mais rápido que usar o comando TR. Fechou? Vamos inverter aqui, ó. Eu vou fazer uma outra função. Ao invés agora de lower, né? Vou botar upper, tá? Ele vai converter agora tudo pra maiúsculo. Eco. Vou fazer o mesmo esquema aqui, arroba. Ao invés de vírgula, vírgula, eu vou usar chapéuzinho. Chapéuzinho, tá? Então, ele vai converter tudo, toda a entrada aqui pra maiúsculo, tá? Eu deixei o lower aqui, eu vou chamar o upper também, passando todos os parâmetros. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos botar aqui ponto barra, a mesma coisa. Vou botar aqui, foi tudo bem agora em minúsculo. Um não aconteceu nada, porque ele ia converter mesmo, e o outro ele converteu, né? A nossa função deu certinho, tá? Deixa eu comentar o laura aqui, e vou dar de volta. Converteu tudo pra maiúsculo, tá? Vou botar aqui jefe. Aí ele converte aqui pra mim, tá? Ah, 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 tudo bem. E assim por diante, ele tá convertendo. Percebe que é bem mais rápido, né? Então, seguindo essa lógica, eu poderia simplesmente armazenar, por exemplo, aqui. Ao invés de pegar e passar aqui, vamos supor que eu tenho alguma coisa pra fazer. Ah, passar uma variável, por exemplo. Deixa eu botar aqui no upper mesmo. Então, eu posso adicionar dentro de uma variável, var, por exemplo, né? E ele faz a conversão aqui, ó. Upper. Vai fazer a chamada função, e eu vou botar o quê? Vou botar uma string, eu vou botar... Por exemplo, vamos supor que ele recebeu no script um nome. E ele vai ter que converter esse nome aqui pra maiúsculo, tá? Vou botar aqui pra ver. E ele, ó, ele converte e armazenou na variável, var, ok? Então, aí a gente pode brincar bastante, pode fazer o que quiser. Isso aqui é só uma dica pra vocês, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Cursos slack.com.br. E não esqueça aí de dar uma curtida aí no vídeo, né? Porque é importante pra gente continuar a nossa sessão aqui. E até o próximo vídeo. Fui!